Após abordar o assunto na tribuna durante uma sessão, o vereador Wellington Bezerra do PRTB e sua equipe estiveram, na manhã do último dia 23, no Jardim Vermelhão para averiguar reclamações de alguns moradores com relação às instalações elétricas feitas pela concessionária do serviço na cidade, a empresa EDP Energia. As principais críticas dos munícipes são com relação à colocação de postes de madeira no local, pelos quais passam fios de alta tensão que devem abastecer as residências com eletricidade e com relação às caixas de força, segundo eles, fixadas de maneira precária. É o que explica o vereador Wellington Bezerra. As principais reclamações são acerca dos postes de madeira e a gente não identifica esses postes de madeira em outras regiões pela cidade, principalmente regiões de classe média, isso não existe mais, porque bem na periferia, no Jardim Vermelhão, esse poste de madeira. A instalação também das caixas de luz, que está solto, está feito com arame, está bem bagunçado aqui, a aparência não é das melhores, então a gente fica preocupado com isso. Um simples olhar para cima revela um emaranhado de fios. Segundo o vereador, as ligações dos postes para as casas não foram feitas. Não foram feitas as ligações, eles instalaram os postes e pediram para os moradores se virarem, se vira, compra fio, compra o material e faz a instalação. E isso é inadequado. Nós sabemos que os moradores têm responsabilidade da caixa de luz para dentro de casa, não puxar fio na rua, no caso aqui nas vielas, nas ruas convencionais. Isso não acontece porque vai acontecer na comunidade desse jeito. Então é por isso que a gente está aqui e a gente vai reivindicar que seja feito da melhor forma possível. Em nota, a EDP afirmou que os postes de madeira tratada fazem parte do kit padrão de entrada doado pelo projeto de regularização da parte elétrica da cidade, e que os equipamentos são homologados e seguem todos os padrões técnicos e de segurança. A empresa esclarece também que os clientes não são obrigados a receber o kit fornecido e podem optar pela compra de equipamentos disponíveis no mercado. Sobre a fixação das caixas de força, a EDP diz que são instaladas conforme instrução normativa e vistoriadas depois, e que as possíveis anomalias serão verificadas. Com relação às ligações dos postes para as residências, a companhia ressalta que a ligação interna é de responsabilidade do próprio cliente.